Bom, motivação, assim, eu sempre tive interesse em ter na Segunda Guerra, desde criança, assim, eu trouxe muito filme na TV, né, era um tema que era muito recorrente na TV nos anos 80, ali, e eu estive na Bahia em 2008 para fazer uma reportagem de turismo, não tinha nada a ver com guerra, e eu acabei conhecendo um professor lá de história que me contou que a cidade lá de Valença havia recebido náufragos de dois desses navios, e a partir disso eu me interessei muito na intenção de fazer uma série de reportagens, contando o episódio, porque era um episódio ainda muito pouco conhecido do grande público brasileiro, e comecei a pesquisar cada vez mais e, quando eu vi, estava mergulhado nesse tema, literalmente. E acabou nascendo o livro, lançado em 2012, né, por ocasião dos 70 anos do episódio. Como é que a gente move para o Brasil? Pois é, eu já estava me lembrando, talvez no meu livro mais importante, historicamente, assim, no meu trabalho, tenho 13 livros publicados para participação de antologia, mas 13 livros só, e o principal deles, eu considero, é Nao Capitânia, que é uma biografia do Pedro Álvaro Escabal. Então, é a história da descoberta oficial do Brasil. Como é que foi isso? Como é que não foi? E, lógico, eu não me limitei aos documentos oficiais. Eu fui, Marcel, fui morar em Portugal, isso foi no ano de 98, e fui especificamente pesquisar a história daquele nobre português, Pedro Álvaro Escabal, né, e saber como é que ele vivia, o que ele fazia, como foi a carreira dele. Ele nasceu numa cidade chamada Belmonte. Essa cidade homenageia o Brasil agora, porque o dia da cidade de Belmonte é o dia 26 de abril. Por que 26 de abril? Porque é o dia em que rezaram a primeira missa no Brasil. Então, por causa disso, a cidade decretou, instituiu como sua data. E eu, então, fui para Belmonte, para saber como é que era um menino em Belmonte. Porque lá o Pedro foi de mim, o Pedrinho, que corria atrás desse passarinho, aquela coisa toda, que maravilha. Fui lá investigar. Então, vivia lá, vivia um ano em Portugal, exatamente percorrendo os caminhos do Pedro Álvaro Escabal, para depois de postos dos documentos, que daí um cunho oficial, vamos dizer assim, aos acontecimentos da história, eu escrevei o livro. O livro, ele diz que agora muito a só... Agora, isso é muito jornalístico, né? Se fosse um historiador, certamente, você queria ir para a biblioteca. A biblioteca nacional, eu não vou ficaria há dois anos dentro da biblioteca. Se fosse que eu perguntei o ambiente... Eu fui para lá, eu digo, eu tenho que saber quem era o Pedro. Eu acho que essa coisa da paixão, por exemplo, eu acho que o pessoal está meio desanimado da democracia, pelo número de problemas que a gente tem enfrentado. Mas eu acho que um dos grandes baratos da democracia, e por isso ela tem que ser preservada, exatamente a possibilidade de existir várias versões a respeito de determinada coisa. Porque na ditadura, só tem uma versão que é a versão oficial do ditador. A história mesmo, e a notícia é... Então, eu sei bem como é que funciona. Então, é o seguinte, gente. Calma, né? A democracia continua sendo o melhor terreno, mais fértil terreno. Então, por mais que você faça um jornalismo apaixonado, tendencioso, isso, claro que ele não será um jornalismo de qualidade, porque o jornalismo de qualidade nunca será tendencioso. Mas mesmo que se existe um jornalismo tendencioso das diversas facções, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema que nem o Monteiro, que nem o Galvânio, para dentro de uma redação lá, para dentro de um artigo de jornal, e junta tudo e tira uma média nisso aí. Agora, se não houver as diversas paixões postas na mesa, elas serão varridas a palpa abaixo do tapete e elas continuarão existindo, porque paixão é o que move o ser humano. Ele trouxe um certo momento, um tema, no qual hoje o caderno é o editor responsável, que é o artigo, que é uma base onde o Galvânio descobriu o material, os seus textos, os livros, o material também, esse arquivo, que é tão importante, por exemplo, o arquivo do Correio do Povo, que tem mais de 100 anos, ele aparece lá no mundo diariamente, o arquivo da Zero Hora, que é mais óbvio, também é um arquivo importante, então, esse arquivo não está mudando de características perigosamente, é um do que diz recentemente, a fotografia, porque se nós pegarmos, eu me recordo, no Correio do Povo, eu buscar os arquivos para desenhar um lá e tal, e vinha as fotos, sei lá de quem, da Brizola, e vinha a foto que foi publicada no jornal, mas vinha cinco filmes que não saíam, e filmes maravilhosos, que naquele momento não tinham importância, e que hoje não há fotos importantes, então, nesse momento de digitalização, se perde isso, ou seja, se fica com dois ou três, parece isso sim, é até aquilo, não está... Nós, ao total, somos obrigados a fazer um exercício de humildade, assim, diariamente, né, porque o passar do tempo, a história nos mostra como a gente é frágil, mesmo para avaliar o que a gente tem na mão. Por exemplo, eu me lembro que eu, um dia, fiquei diante da seguinte situação, o Luxemburgo tinha sido escolhido técnico do Inter, em dois minutos alguém relembrou lá que ele tinha jogado no Inter. Bom, o Inter jogou no Inter, devia ter falado dele jogar no Inter, aí chegou a conclusão que ele jogou um único Grenal, e ele foi expulso aos 20 minutos desse Grenal, e ele não fez gol, não fez coisa nenhuma. Então, é muito provável que, no critério de hoje da foto digital, a foto do Luxemburgo naquele Grenal teria sido deletada. Como não era assim, você fazia tudo, e tudo que você fazia, você guardava, não foi difícil também chegar no arquivo de negativo da Zero Hora e encontrar lá uma foto do Luxemburgo ao lado do Falcão, com aquele shortinho pequenininho que o pessoal usava lá nos anos 70 e tal. Então, uma foto dessa, na hora que estamos falando no cara, que ele vai vir, né, foi, na verdade, ele nem vinha dirigindo o Inter, estou enganado, ele tinha sido escolhido como técnico da seleção, eu acho, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que motivou a pesquisa, mas alguém lembrou que ele tinha jogado no Inter, e não sou mais, descobriu uma foto maravilhosa dele, e estava perfeita a foto. Então, esse tipo de material deveria, provavelmente, ser deletado. Por quê? Porque a gente que está fazendo um fato hoje, e não tem muita noção do que vai ser importante, às vezes, você está concentrando uma coisa hoje, e o que vai ser importante é uma coisa que está correndo paralelo ali, e que você, por acaso, passou e fez. Filipão, o caso é isso, né? Então, a gente tem que ter humildade, diante dos acontecimentos, saber que eles mudam. Você faz um acervo de um casamento, um convidado, de repente, isso não é o astro da festa. Os noivos são os que interessam, mas, de repente, aquele convidado faz uma grande caca qualquer, ou se transforma num grande personagem, vira, ganha o Prêmio Nobel. Bom, a presença dele naquele casamento, de repente, se adquire uma nova leitura, em função do que aconteceu depois. Então, essa coisa do arquivo é fundamental. Ok. Depois do intervalo, voltamos com o Miki em Debate. O Miki em Debate está de volta. Hoje, estamos discutindo a relação jornalismo-história, com os jornalistas Ricardo Chaves, Walter Galvani e Marcelo Monteiro. Nós estamos falando, no último bloco, Galvani, sobre os arquivos tão importantes, não só para o jornalismo, como para a história. Qual é a tua relação com esse setor dos jornais? Pois eu me choco com a ideia do volume, que significa arquivo. O que você vai guardar? Esse problema da decisão, o que pode ser deletado ou não, tudo isso é problema. Eu estava contando, até repito a história, que pessoalmente eu estou chegando a um momento muito difícil da minha história, porque eu tenho 80 anos, estou completando 80 anos. Muito bem. Eu tenho horrores de coisas que estão lá guardadas e outras guardadas em formas de documento que estão desaparecendo, porque determinado tipo de documentação desaparece com o tempo, no contato com a luz, inclusive. É um problema muito sério isso aí. Então, o que guardar, o que preservar, o que anular, eu tenho caixas e caixas que eu estou passando documento, papel por papel, fotografias, recortes de jornal, quer dizer, para tomar decisões. E é uma coisa muito complicada. Segundo a preservação, por exemplo, quando a gente passou da fotografia preto e branco para a fotografia colorida, houve uma transformação brutal. Não nego a qualidade, o esporte feito a cores ou em preto e branco, a diferença é muito grande. A cor dos uniformes, enfim, tudo. A foto de natureza, mil coisas. Então, a foto de cor é um ganho importante sobre a foto de branco. Mas o fato da foto de branco ser feito com saio de prata, o metal nobre e tal, tem um poder de durabilidade muito maior do que os corantes usados no filme a cores. Então, por exemplo, essa foto mesmo que ilustra o meu convite aqui, eu tenho esse negativo guardado que foi feito com um filme colorido negativo. Eu tenho esse filme guardado, eu fui escanear o negativo e a foto estava de tal forma com as cores alteradas que eu achei mais conveniente escanear uma pequena foto que eu tinha copiado na época impressa num papel. E essa sim estava ainda com as cores originais. Porque quando eu fui escanear o negativo, o negativo já era praticamente. Então, a gente está diante de problemas desse tipo. Todo mundo diz que um CD, que não sei o quê, é melhor jeito de gravar as coisas. Mais ou menos, o CD já está obsoleto. O zip-drive, que era a solução para a coisa do nosso problema, durou uma semana. Ninguém fala de zip-drive. Então, as tecnologias surgem como a redentora dos nossos problemas. Em seguida, se mostra, às vezes, um fracasso total. A microfilmagem, que seria a solução dos arquivos, do volume que o governo está falando, dos arquivos. Hoje, você consultar o microfilme é uma encrenca. Até porque a fábrica que fazia a máquina onde você lê o microfilme não te dá peça mais, não te aplica mais, mas ele gosta daquela, e não te dá assistência técnica e pronto. E te brincou com aquele monte de carretel de página de jornal fotografado lá. Então, acho que tem que ter cautela em ficar adotando novas tecnologias, como se fosse sem a definitiva, porque a definitiva chega amanhã. É sempre uma outra, uma outra, uma outra. Não devemos ser resistentes às inovações, porque isso seria uma estupidez muito grande, mas a gente deve ter uma certa cautela e ter um pé no bom senso. E sempre as novidades são as novidades mesmo. Mas, efetivamente, joga um papel nisso. Ah, também. Como é que vão guardar as versões? Será que alguém, por exemplo, a coleção da Veja digitalizada é uma preciagidade em termos de análise, de poder fazer uma pesquisa. E está aberta, você pode entrar lá e consultar as páginas, os anúncios, tudo. Pô, é maravilhoso, né? Vamos combinar que é maravilhoso. Como vai ser preservadas essas versões online, os jornais e tal? Não sei se alguém está pensando nisso, se alguém está fazendo isso. Tem, 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 tem debates acadêmicos sobre a fragilidade dos suportes digitais. Mas deixa eu voltar para uma questão, fazendo um pouquinho aqui um papel de advogado, já dessa nossa atividade jornalística, no que diz respeito à história. Nós e vocês fizeram uma diferença entre... Bem, jornalismo é o que vai trazer, vamos dizer, o relato do caso, as pessoas, a paixão, as questões que não interessam exatamente a história. A história vai fazer um trabalho mais... O Cadastro agora vai fazer um trabalho mais estéreo, do ponto de vista da leitura do grande público. Ou seja, é um trabalho mais para estudo. Mas tem um ramo da história agora, que estamos chamando de nova história, que pretende, ou seja, se apresenta como a leitura das pequenas histórias. Ou seja, contar a história de Roma, não mais sobre a ótica dos grandes Césares, ou seja, mas ir para o cidadão humano e buscar a história e tal. Isso não anda em alguma maneira o que os joraninhos fazem? É, o que eu tenho é isso. É, o que eu tenho é isso. Acho que nós não estamos invadindo a área dele, mas a área está invadindo a área. Aliás, essa troca de coisa é muito comum. Por exemplo, a publicidade, que sempre foi colorida, exuberante, aquela coisa assim. Hoje, ela lança a mão de fósforo preto e branco, de uma linguagem jornalística, uma safra meio fora de foco. Eles sempre tiveram a publicidade, sempre teve a preocupação de alta definição, muita qualidade, formato grande. Hoje, eles pedem para um fotojornalista fazer, às vezes, um ensaio a respeito de determinado assunto e publicam aquilo como publicidade. E, por outro lado, o jornalismo, como consegue imprimir hoje em papel melhor, tem teclas mais apuradas de impressão e tudo, exige mais qualidade. O fotógrafo tem que usar flash, porque senão a foto fica escura, tem que não sei o quê, tem que ter qualidade, tem que usar arquivos maiores para poder imprimir melhor, com mais definição, etc. Então, sempre fazendo uma troca assim, é saudável a troca.